O Ricardo Matias é uma joia da base do Internacional que surgiu muito cedo, eu acompanho ele desde 2023 no Internacional, na Copinha principalmente, né? E que ele despontou, aos 16 anos ele foi lá em Nova Iguaçu, a minha cidade, sim, eu sou um carioca que torce para o Internacional sem sotaque de carioca, porque meu pai é gaúcho. Então o Ricardo Matias é da minha cidade, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que é como se fosse basicamente Cachoeirinha, Porto Alegre, sabe? Então, o Ricardo Matias é um jogador muito alto, eu brinco que é o Wesley Moraes brasileiro, ele tem 1,93m de altura, então é um jogador extremamente alto, muito raro no futebol, e isso lhe dá vantagem na bola aérea, pode ser uma arma fatal, letal contra jogadas de escanteio, jogadas de falta, bola parada, e também, só que ele também tem habilidade nos pés, ele tem mobilidade com os pés, com o pé direito principalmente, que é o seu destro, né? Apesar de que, na base, os jogadores treinam os dois pés, tem que saber de estar com os dois pés, senão você não vai se tornar um profissional, e o Ricardo Matias sabe fazer gol com a esquerda e com a direita. Vamos discorrer sobre essa joia da base, e porque no Inter ele pode ter um futuro brilhante, assim como teve Christian também, que foi um jogador, para quem vai se lembrar, nos anos 90, o Christian é um jogador parecido, só que um pouco mais baixo, e que tinha as mesmas características desse Ricardo Matias aí, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Jay Nelson, esse é o canal Colorado Hater, um canal destinado a hate e alta internacional, para o lado bom, tá? Para o lado bom, para que a gente volte a ter títulos. Eu aqui não economizo críticas ao Inter, então se inscreve se você está interessado em sinceridade total, sem jogo de cintura, não sou jornalista, não quero cadeira cativa no clube, no Beira Rio eu vou, eu tenho que pagar, então se você quer um vídeo de torcedor para torcedor, então está no canal certo, inscreve aí. Olha só, o Ricardo Matias tem 18 anos, tá? Ele é da categoria 2006, ele nasceu em 2006, em Nova Iguaçu, o Inter viu ele se destacando lá em Nova Iguaçu, e trouxe ele para a base do Inter com 16 anos, tá? O Ricardo Matias, além de fazer, foi quantos jogos que ele teve? Ele teve eu acho que cerca de 11 jogos, não, foi, não, foram 20 jogos em 2023 com 11 gols, tá? Então ele se destacou, porque quase demora um jogo sim, um jogo não, marcando, e isso no Brasileirão, na média do brasileiro hoje, do futebol brasileiro, inclusive na série A, é uma média excepcional, tá? Porque você marcar, não é que nem na época do Ronaldo e o Romário, né, que eu vi esses dias no documentário sobre o Ronaldo e o Romário, né, o quanto eles faziam gols, brincavam de fazer gols, eram artilheiros natos, porque eles marcavam uma média de 1,5 gols por partida, 1,2 gols por partida, o Romário falava que ia fazer 30 gols na temporada X e fazia 30 gols, é impressionante, no último jogo ele conseguia marcar a meta dele, então o Romário e o Ronaldo, cara, se eles tivessem indo para a Copa de 2002 juntos, 2002 não, de 98, quando o Brasil perdeu para a França, eu acho que com o Romário poderia ter sido diferente a história, e o Ricardo Matias lembra muito nessa época aí de 2000, 99, 97, quem vai se lembrar do Christian, o artilheiro do Inter, né, o nosso grande centroavante, que quase fez a história, né, pelo Internacional, só ganhou o campeonato gaúcho, porém ele e o Fabiano Cachaça era uma dupla mortal, que por detalhe não levou o Inter a ser campeão brasileiro em 97, né, o Inter ficou de fora, o Inter deu uma bota afogada, bota afogada, vou dizer assim, nas finais e perdeu para o Cruzeiro de 3x2 lá no Mineirão e o Inter foi eliminado, mas naquele ano o Inter ficou em primeiro lugar na tabela o campeonato inteiro em 97, e isso por causa do Christian, que, fazendo a referência, é um jogador parecido com o Ricardo Matias, você está vendo aí a ligação? Porque assim, quando você tem uma dupla como o Fabiano e o Christian, para quem é mais velho vai se lembrar, o Fabiano era o ponta que corria muito rápido, é uma flecha, o cara corria pra caramba e era forte, ele tinha um físico forte, que nem o Ronaldinho gaúcho, e uma velocidade lá do lateral esquerdo, o Serginho de São Paulo, que morreu, faleceu, é a combinação desses dois jogadores, então combina um jogador muito rápido, que faz o serviço sujo, de correr, quebrar a linha, com o centroavante, que é mais lento, só que matador, que tem um bom posicionamento, como o Christian, e aí está feita uma equipe que pode ser campeã brasileira, e é justamente o que o Inter quer há mais de 40 anos, 42, 43 anos, 44 anos. Então, pensa comigo, vamos fazer aqui a matemática? Se o Ricardo Matias, ele mantê essa média de gols que ele fez na base de 2023, principalmente depois do Grenal, que ele se destacou muito na Copa de Federação Gaúcha, ao qual ele fez três gols, um foi, não valeu, mas valeu na verdade, ou se tivesse o VAR, teria marcado, seria uma hat-trick. Então, esse hat-trick chamou muita atenção e foi um marco na carreira do Ricardo Matias. Esse jogo do Grenal, em que o Inter ganhou, no mês de setembro de 2024, contra, basicamente, a equipe profissional do Grêmio, foram mais de seis titulares do Grêmio, titulares não, desculpa, cinco jogadores do profissional que jogaram no time titular, eu acho, e mais alguns no banco. Então, o Inter ganhando esse jogo por 2x1, nessa Copa, foi um marco total para a carreira do Ricardo Matias, por quê? Um, ativou o interesse de outros clubes que querem contratar ele, que levaram ele do Fora do Brasil. E dois, o Inter não quer pagar, não quer contratá-lo, em definitiva ainda, porque ele está sem dinheiro em caixa, quer economizar dinheiro. Então, ele quer prorrogar, o Inter queria prorrogar, em setembro de 2024, né, ele queria prorrogar o contrato do Ricardo Matias por mais dois anos, nessa enrolação aí, até 2027. O contrato dele vence em 2025. Então, o Ricardo Matias, como o Inter está sem dinheiro em caixa, ele não quer assumir a bronca, né, de contratar ele, tem que pagar um salário de 200 mil reais, por exemplo. Porque parece que é o que o staff estava pedindo do Ricardo Matias, que é um absurdo para um jogador, claro. Ele tem 18 anos, ele é uma joia, ele com certeza pode ser o novo Christian no Internacional. E aí, voltando à nossa matemática, se nós tivermos, vamos supor, em 2025, vamos supor que o Alário vai embora, o Borré não é isso tudo, muito caro, com certeza o Nevalense vai embora, não estou sentindo que ele vai, ele já está vindo do clube, eu não sei se ele vai ficar, se ele vai querer ficar para a Libertadores. Se caso o Inter não classificar para a Libertadores, eu acho que muitos jogadores vão sair, né? A condição mínima é, classifica para a Libertadores e eu fico no clube. Se não classificar, se ficar em oitavo lugar, e for um G7, um G6, e o Inter ir para a Sulamecana de novo, adeus o Nevalense, tenho certeza disso, tá? E vamos supor que o Nevalense saia, tá? Vai embora, Nevalense. Nós temos o Ricardo Matias, que é um jogador matador, matador, que fez uma média de gols no ano passado muito boa, excelente, tão bom quanto até melhor que o Nevalense tivesse nas partidas. E aí você soma a um ponta veloz. Quem é esse ponta para jogar com o Ricardo Matias? Quem? Quem? Com a combinação, detalhe, na época do Inter de 97, que é o Inter que era para ser campeão brasileiro, que ficou em primeiro lugar na tabela, durante quase todo o campeonato, para quem vai se lembrar, eu era criança, um ponta rápido para jogar com o Ricardo Matias, que é mais lento. Que, na verdade, jogar com o Matias não é tão lento, ele é rapidinho, só que não é um jogador, claro, não é um ponta veloz. É um centroavante clássico, um atador que faz porrada com a cabeça e dá a cabeçada muito forte, não é essa cabeçadinha de bosta que o time profissional do Inter dá, que ninguém sabe cabecear. O Vitão, que é um zagueiro, tem medo de cabecear a bola. O Inter toma muito gol para a bola era por causa do Vitão, que ele fecha os olhos para cabecear, não sabe cabecear direito e no ataque não temos um atador de cabeça. Qual foi o time gol de cabeça do Inter no profissional esse ano? Eu não estou me recordando, talvez não tenha tido um gol de cabeça. Eu acho que o Wanderson fez pela esquerda lá, quando ele se machucou. Mas qual é o ponta para acompanhar o Ricardo Matias no Internacional? Olha só, presta atenção. O Wanderson é rápido, ele dá aquela arrancadinha para a gente, mas é sempre a mesma jogada. Ou ele corta para o meio e bate com a direita, ou ele dá aquele driblezinho para a linha de fundo, na velocidade mesmo, porque sem habilidade, é só na velocidade que ele ganha. E o Wanderson, claro, não vou tirar o talento do Wanderson, ele tem talento, ele já fez dribles maravilhosos contra o Fluminense, por exemplo, que eu me lembro que ele tirou três, dando de letra, calcanhar, foi o recurso que ele tinha. Mas não é o Fabiano Cachaça. O Fabiano Cachaça, cara, era um jogador, para quem viu ele jogando? Era um jogador que fazia gol de falta, quase meio de campo. Era um jogador que corria até a linha de fundo e fazia gol sem ângulo. Ou cruzava para o Christian fazer. Era um jogador extremamente, tipo, ele era agudo, sabe? Objetivo. Ele corria, ele lembrava o Pedro Henrique quando fez aquele gol na Sul-Americana, classificou o Inter, nas quartas rionais. Ele lembra o Pedro Henrique, só que ele é muito mil vezes melhor que o Pedro Henrique na época dele. Porque o Pedro Henrique só tem uma jogada só. O Fabiano Cachaça tinha várias. Então, nós precisamos de um ponta para jogar com o Ricardo Matias para abastecer o matador. O matador fica na linha do pênalti e se movimenta procurando a bola sempre no pé dele. Ele sempre vai acreditar quando um ponta vai na linha de fundo e cruza rasteiro para trás. O Ricardo Matias vai estar ali na marca do pênalti ou no primeiro pau, que geralmente joga do brasileiro hoje em dia, vai concordar comigo. Quem joga bola vai concordar comigo. Ou quem assiste jogo na TV. A maioria dos cruzamentos rasteiros dos jogadores brasileiros profissionais hoje em dia vai tudo para o primeiro pau. Já notou isso. Eles cruzam muito fraquinhos no primeiro pau e nunca tem o atacante no primeiro pau para matar. Nunca. O Inter tem esse problema agudo. Ele vai na linha de fundo, aí o Bernabé vai, ou algum outro jogador, ou o Wanderson, até o próprio Wanderson quando está jogando, vai na linha de fundo e ele dá aquele cruzamentinho fraco. Não tem ninguém no primeiro pau para ter de opção. Então, o matador nato é aquele cara que consegue ver o desenho do jogo, conhece... Olha só, outra coisa que o Christian tinha que talvez o Ricardo Matias tem. O centro-avante nato, ele conhece o jogador que está indo para a ponta. Então, dependendo do jogador que está indo para a ponta cruzar a bola, o jogador, a probabilidade dele de cruzar a bola mais baixo é maior. Eu já conheci no treino. Então, o jogador, além de ter talento futebolístico, ele tem inteligência matemática. Que é isso que o Roger preza muito na equipe. O Roger está fazendo um cálculo matemático. Quantas bolas eu tenho que roubar lá no ataque para eu ganhar a partida. E fez uma média de todos os jogos brasileiros da série A, da história da série A nos últimos, sei lá, cinco anos. Tem dados bem concretos. E viu que X bolas roubadas equivalem à vitória certa. Então, o centro-avante de matador inteligente, ele vai reconhecer qual jogador que está na ponta. Ah, esse jogador cruza mais fraco. Então, eu vou aproximar mais do primeiro pau. E aí, quando vem o cruzamento rasteiro, ele só... empurra para o gol e mete o gol que nem o Christian. Entendeu? Agora, quando é um jogador que cruza mais alto, como o Bernabé, por exemplo, que sempre cruza bolas mais altas, opa, vou ficar na marca do pênalti. Levemente para o segundo pau. Então, essa é a diferença total de um matador como Oseias também, naquele tempo, no 87, Oseias também, cheguei para a seleção brasileira. E para quem conhece o Oseias do Atlético Paranaense, que é aquele cabeludinho, sabe? Aquele cara, o que fazia gol de cabeça no Tarangibi, eu acho que foi um dos maiores da história do futebol brasileiro. E justamente o Oseias fazia gol de cabeça porque ele sabia ler o Ponta. Ele sabia aonde que o Ponta ia jogar bola. O Paulo Rink, que era o Ponta, que era o Fabiano Cachaça do Christian, nós temos que procurar o Fabiano Cachaça, o Paulo Rink, do Ricardo Matias hoje. Quem pode ser esse cara? Essa combinação pode ser mortal para o Inter ganhar título em 2025. Escute, torcedor colorado. Eu estou falando algo que nenhum comentarista, que nenhum jornalista fala, porque diferente deles, eu jogo bola a vida inteira. Eu jogo bola, eu joguei na base. Eu fui na base do Cruzeiro Internacional e eu sei o que eu estou falando. O jogador, o cara mais chique, o que eu acompanhei, a carreira dele, torno de 2003, eu vi quase todos os jogos dele na Copinha. E, cara, e nos 17 também. Meu, esse cara, ele tem um senso de posicionamento muito acima da média. Muito, assim, muito acima da média. Enquanto o Borré é um cara desesperado para fazer gol, mas sempre ele está bem posicionado e tal, só que ele é muito afobado para concluir e acaba perdendo os gols. O Ricardo Matias tem a frieza, ele pega a bola, domina, em vez de chutar, ele pode dar um cortezinho, deixar todo mundo no chão e fazer o gol. Ele fez isso várias vezes na base. Claro que base é base, profissional é profissional. Mas o profissional hoje em dia não é louco de querer derrubar o cara dentro da área. É pênalti, filho. É pênalti, é bracinho para trás aqui, ó. Os caras estão limitados. Tem VAR agora, filho. Então, onde tem VAR, é bracinho para trás. Então, na área, o Ricardo Matias tem a segurança e ele sabe disso que ele pode ter a calma e a frieza de concluir. Coisa que o Borré não tem. E o Borré, ele é muito afobado e por isso que ele perde vários gols. Se você ver vídeos antigos do Ronaldo Fenômeno, do Romário, do Washington, do Caxias, que foi do Inter, chegou na seleção, o Leandro Damião também. Você pode ver que eles, dentro da área, eles têm a frieza. Por quê? Porque eles sabem que os zagueiros se os zagueiros chegarem fora de pênalti. Diferentes jogadores desesperados que tomam antisoelítico, eles são muito ansiosos, ficam no celular e isso afeta o mental deles. E aí eles acabam ficando ansiosos para marcar o gol e acabam perdendo. O Ricardo Matias não. Ele é fora na curva diferente dessa direção. O Ricardo Matias domina a bola na área pode ver. Depois desse vídeo aqui, vai no YouTube e pesquisa, já é tempo aí. Vai no YouTube e pesquisa compacto o Ricardo Matias. Melhores momentos. Highlight skills. E tu vai ver a frieza que o cara tem. Diferente de muito atacante no Brasil. O Ricardo Matias pode ser o novo crítico do Internacional. Escuta o que eu estou dizendo. Ah, esse maluco colorado hater falando aí. Ô, Genelso, tu está viajando. Eu sou o único falando isso no Brasil para o Inter, como torcedor do Inter. Escuta o que eu estou dizendo. O Ricardo Matias pode ser a resposta para o Internacional ser campeão da Libertadores em 2025. Me cobra! Me cobra no futuro. Porque se tiver um ponta rápido para complementar esse cara com esse senso de posicionamento maravilhoso que ele tem, essa leitura, inteligência de posicionamento, que vai estar onde o cara vai cruzar a bola, diferente do Inter atual que cruza 10 mil bolas e nunca tem ninguém para matar o jogo, para rematar o jogo. Ricardo Matias com ponta garçom vai fazer o Inter ganhar títulos. A resposta não é o Invalência, que está em final de carreira, apesar de ele querer se recuperar e está com vontadezinha agora de recuperar, mas presta atenção comigo. Ricardo Matias é o novo criste do Internacional. Ok? Lembre-se disso. E os dois gols, quer dizer, os três gols do Grenal já provaram que ele é o centroavante nato que o Inter precisa. Agora a pergunta, quem vai ser o ponta que vai abastecer ele? Quem? Vangerson? Quem? Gabriel Carvalho na ponta direita? Gabriel Carvalho é lá, Patrick. Ele é mais escadenciado, não é rápido. Quem? Isso é a pergunta. Inscreve no canal para mais Coronado Hater. É nóis. Tamo junto.